Mesmo antes destes sete anos e meio, Deus já havia sonhado este momento. Porque foi Ele quem colocou vocês um na vida do outro. Foi Ele que fez com que vocês se conhecessem, foi Ele que fez com que vocês se gostassem, foi Ele que plantou o amor no coração de vocês e fez com que esse amor crescesse, amadurecesse, a ponto de hoje estarmos aqui. Música 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 Música